Seja o abraço que aquece é o tema deste ano da campanha do agasalho de Coronel Vivida. A secretária de Assistência Social do município, Fátima Vogel, explica que a pasta já vem auxiliando as famílias que precisam, mas para reforçar o movimento de doações, será realizado o dia D da campanha, dia 29 de junho, sábado, na Praça Ângelo Mesomo, das 9 às 14 horas. A Assistência Social do Coronel Vivida recebe doações de roupa o ano todo. Inclusive, já faz mais de 30 dias que a gente abriu para as pessoas também estarem vindo buscar os seus agasalhos aqui na Assistência, além das nossas equipes de rua estarem levando até as residências de quem necessita já os agasalhos que já tem aqui. A gente recebe o ano todo, mas nesse momento específico a gente está pedindo cobertores e agasalhos mais pesados. Roupas para adultos e crianças podem ser doadas. A maior demanda é para o público masculino, lembra a secretária. E junto com a campanha do agasalho, haverá conscientização contra a violência à pessoa idosa. É um evento duplo, a gente vai estar fazendo uma mateada, onde a gente vai estar conscientizando, né, chamando atenção para Junho Lilás, que é então a conscientização de violência contra a pessoa idosa. E também a campanha do agasalho, né, o dia D da campanha do agasalho. Então, das nove às quatorze horas, estaremos ali na Praça da Prefeitura, com esses dois eventos, e que vai ter várias atrações artísticas. O nosso Centro de Convivência Criança e Adolescente, a PMI, vai estar com a sua banda. Tem o Coral de Osos da UNAT, que é a faculdade da terceira idade, né. Também o Haddad, que é uma fanfarra da Igreja Assembleia de Deus. E também declarações de poesia. Então, é uma manhã, um sábado todo de convivência mesmo.